Eu tenho muitas coisas para me preocupar nessa batalha aqui, especialmente Escolhipus. É um cavade do caos. Infelizmente os meus exércitos quase não têm armadura, então o dano mágico e x-inche é meio que inútil para mim. Tá, vamos lá. Vocês podem ficar aqui bombardeando essa galera aqui. A princípio. Obrigado pela piscina. Pobre bloco, Jesus! Agora, velho, agora! Você pode ficar mais pra direita para pegar essa carruagem. Você pode ficar mais pra direita para pegar essa carruagem. Vocês mais ou menos aqui. Escondido. Vocês vão tentar matar todo mundo juntos, senão os pilares vão morrer. Meu Globardeiro é o único que não tem... Meu vídeo de vanguarda, né? Vou deixar ele desse lado aqui para pegar os escolhidos. Apenas com a barreira ele vai dar bastante dano. E aí Junior, boa noite. Apenas com os inimigos. Meus snipers. Tem uns tzambuzos ali que vocês podem talvez matar para mim, velho. Eles não conseguirem nem tanto, né? Mas... Se vocês não conseguirem matar, o reforço vem e finaliza aqui. Eu acho que se quiser só tem que machucar bastante eles. O único problema vai ser pegar a cidade depois, com a galera machucada. O que é isso aqui? Ah, a pedra. Tá, vamos lá, né? Seja o que o rato chifruto quiser. Pode tirar aqui. Já tá vendo a magia na nossa cabeça aqui. Já tá vendo a magia na nossa cabeça aqui. Você pode ir para cá. Você vem para cá. A gente tem que esperar pegar de surpresa mesmo, tem muito o que fazer, velho. A gente tem que esperar. Só se eu voltar para cá com você... A gente tem que esperar. Esses são os inimigos. A gente tem que esperar. Beleza? Diga os ordens! Ascien Slingers! Diga-nos 0.1! Agora, prontos agora! Prontos novamente! Ascien Slingers! Se você quiser, você pode me derrubar! Não pode me derrubar! Você pode me derrubar! Vem, batendo! Vem, batendo! Vem, batendo! Vem, troca! Você pode derrubar! Sim, eu não quero mais. Pode atirar nesse senhor que eu chamo ação que tá voando aqui. Snitch, vamo lá. Corredor dos Letais, vem pra cá. Oh, não. Com licença. Eu vou ajudar. Sim, sim. Estava, estava. Que ordem? Força na peruca aí, meus caras. Tá, eu vou usar aquela da Sombras. Dar uma atrapalhada aqui. Tirei os reforços. Tá certo que a chamação tá caindo. Tá meio ilusão, tá indo de base ali, deixa ela morrer. Danada. E nós iremos ir. Sim, gás! Tirei os reforços. Tirei os reforços. Tirei os reforços. Tirei os reforços. Não procurar, não procurar a morte. Tirei os reforços. Tirei os reforços para o herói. Tirei os reforços. Eu acabei usando o meu herb escuro Vou jogar a nevoa aqui dos abos da bomba Isso é sacanagem Toma a nevoa Um monte de fumaça potente esse daqui Pode perseguir todo mundo aí Bora, menos vocês que vocês vão dar fogo amigo Tá, acho que ainda dá pra atacar a cidade Eu acho Se tivesse pegado em boscada teria sido muito mais fácil Mas... Fazer mapa num ouvinte rato demais Faz no incarnate Uma versão grátis aí dá pra fazer mapa de... RPG simplão Gosto do nome das unidades dos ratos Ah, é muito bom, rata criadora Moscaquete Um morte de morto, Slyksh Beleza Pode devorar pra ganhar posição Lá é um morte de morto, Slyksh Um morte de morto, Slyksh Muito bom, muito bom Não esperava por essa Apesar de conhecer todos os setistas já lançados O Toro do Vigia foi derrubado neste dia Por um Ser Superior O que deve tê-lo deixado ainda mais insano Derrotou o Kyrus até esse destino Capacidade de reserva de poder dos ventos de magia Mais cinco para o exército Resistência magia mais quinze por cento para o exército Maravilha Shadow Cloaks Sim, sim Coloca a vida que você perdeu a vida muito rápido Pra ligar com o Kyrus ali Aqui pode colocar o Miscar do Medo Você pode colocar... Humm... Fئir furtivo E Mentor Você pode colocar Mentor também Vai espalhar XP pros outros assassinos Tivo assassin Sim Força da arma E o Clayton Aqui e aqui E aqui Derrota acirrada Mas é claro que é Quem é você? Ah, oráculo Era oráculo? É a cultista, será? Cara, rushando a campanha eu não tô Se eu tivesse rushando era só fechar Porque o objetivo de campanha Eu não tenho, além da invasão Não tem como você rushar os turnos Essa reforça vem daqui E a gente pode atacar daqui Se bem que o reforço do Snicket É praticamente todo Espreitar Só que aqui acho que é melhor Deixar as catapultas aqui mesmo E tentar fazer uma baguncinha Ai, ai, ready Ai, ai, ready Mas se invadir essa torre aqui não vai dar não Mas até que a torre parece que não tá tão forte Ah, Scott, sim! E aí 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 Eu só vi tipo os primeiros minutos do jogo Fala que eu não vi nada Que ele tá tretando com a Freya Porque sei lá Porque sei lá E aí E aí Fala, quem não vi E aí E aí E aí Laser E aí E aí E aí Meu Deus Meu Deus Que lente Que Você rindo ou o que? Tem um pouco de spoiler no Discord A gente tomou um cacete inacreditável de tanta magia que a gente tomou aqui Estou surpreso com a quantidade de magia Agora! Preciso agora! Não, morre! Ah, se for spoiler do 1, se for spoiler do 1, pode falar O que? 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 Calvary! Corre! 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 Calvary! O que ele gastou com um vidro lá atrás? De onde está vindo essas magias? Eu vou conseguir subir você ali, gravardeiro. Se eu iria matar os caras pra tirar uma belezinha pra mim. Tô tentando com Cleid por causa de matar o filho dela. Acredito! Acredito! Por que o Kratos está matando os deuses nórdicos? Por que os gregos estão matando os deuses nórdicos? Por que ele está matando os deuses nórdicos? Só porque foda-se? Eu tenho jogadores! Foda-se! Você é o único único? Traga-se agora! Ele está acreditando! Pronto! 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 Abre-se! 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 Por que os deuses nórdicos estão atrás demorando? Cuidado bem! Vá, Senhor! Retrieve! 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 Vá! Retrieve! Retrieve! Que para mim esse atreus aí eu não acredito que ele é o Loki até agora. Não me convenceu não de ir para o Loki. Caralho, não para de vir magia na moral. Não tem nem espaço na moral para colocar para os caras. Ae! 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 Daos tá vindo tanto cometa. Meu Deus! Veja o terceiro cometa que eu tomo. Como é que eu vou ganhar esse aqui desse jeito? Como é que eu vou ganhar esse aqui desse jeito? Como é que eu vou ganhar esse aqui desse jeito? Esse é o Empire. Eu sou! Ae! 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 Volte-se! Estão prontos! Nossos cintos são seus? Bom! Atrasa os olhos! Você não pode caminhar! Vámos! Vámos! Hora de poder. Hora de poder. Hora de poder. Hora de poder. Muitos jogadores. Espere! Mas... 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 Eu... eu tenho que viver. Eu tenho que viver. Nós somos poderosos. Eu vou jogar magia no coração correndo. O que eu preciso? O Mestre de Morte. Volta na terra! Contrações! Vem! Minha pedra de pedra espera. Eu não consigo ver o que eu disse. Estranho! 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 Sim, sim! Estranho! Estranho com 4 com 13 minis zones, mas Montalom! Feito 18 minis zones, ohなんte Bうこv200! abouts Trad师 Drормyt in Fatcha,افar проker! Tira a vida inteira do Snitcher. Tem que sair daqui e a gente vai pro outro lado ali. A gente já matou o que dava já, vamos pra cá. Bom, sim, sim. Estão prontos, estão prontos. O Kratos nunca controlou o P.P.D. Isso aí não é de agora. Steven, sim, sim. O Kratos, boa noite. O que, o que? Os caras morreram! Os inimigos! O Kratos, é mesmo, espera. A gente vai morrer! Bom, bom! Está bom? Não faz parte deles! Sem dúvida também! A gente vai procurar um melhor jogo. Não faz parte deles! Tira-se-se-an. Vira-se-an. Ei, não tem nada. Só que sim! Sim, você viu? Apenas isso! Apenas isso! Apenas isso! Apenas isso! 5, ataca! Guida-nos, todos os inimigos agora! Apenas isso! Consumidor, venha! Apenas! O Teatro-Masso! Apenas! Tranquilo! Tranquilo! Para o Banningtite! Apenas isso! Eu desliguei os tempos! Desliguei os tempos do Império. Desligue os tempos! Muitos tempos! Warrlords! Eu cheguei os tempos! Sentem-se e maimam! Eu me necessitei melhor! Sim, bom, bom... Eu tenho os pacientes! Sim, sim! Você não quer que você tenha medo! Sim, sim, sim! Sim, sim! Agora não é uma batalha que eu me orgulho não, mas... Haja magia, viu? Sem condições Esperar a galera derreter aí, né? Tá lá! Fuzilei ali, viu? Fuzilei ali, viu? O Brasil tava focando o Moedor de Almas e o Altar dele, viu? Que é da onde tava vendo as magias. Mas eu imagino que essa lança dele vai tá nerfado ou outro? Oh, o cavalo é o Sleipnir, viu? Não, o cavalo é o Sleipnir, velho. O Glaubnir é a lança. O cavalo é o Sleipnir. Tá, meu maguinho foi ferido. Nossa, a reposição aqui tá como? Dá licença. Pelo menos esse cara conseguiu repou por causa dos heróis. É que foi uma pancada, isso aqui foi, viu? Sleipnir... 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 Onde é o Sleipnir agora? Onde é o Sleipnir agora? O que? 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 A phenomenal vida de ele? O Mestre, começa 시작ando e se matou a própria família e agora tem que cuidar da sua... O que? Não está, né? Cadê meu zogo roedor armadura bolado? Você tem um capacete e duas ombreiras, mas ajuda demais. Eu vou atacar um maluco!! Vamos ver para usar o Morteiro O que mais nos mantém? Morteiros 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 Eu me regalo um dia Morteiro, vento, vento, morto Morteiro Sim, sim Nós abençamos Morteiros 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 Morteiro Morteiros Morteiros Vocês podem abrir? Morteiros Morteiros Em um目 сделали Nevemente Ainda tem mais um grandão aqui. É, ela precisa fazer a formação, mas tá bom. Meu Deus, Morteiro, não faça isso. Mata o exército inteiro. 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 Vá! 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 Nós estamos em todos os lugares! Para os tempos verminos! Estou em todos os tempos! Avança de retratar! Vá! 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 Vamos tocar de pedra aqui... Vá! 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 Indo! O que é isso? 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 Alguns machos assassinos? Os assassinos... É o seu pobre diabo... O que O que é isso? Porque mitologia tem infinitas para ele poder caçar alvo aí, então nunca vai acabar com franquia Godforn, quantos casos não quiser Mais um Torcesers que está pronto Quantos turnos para poder soltar a Anarquia aqui? 9? Provavelmente ainda vai dar tempo de soltar no Gringor então Cuidem-nos, um Torcedor! Um desafio um pouquinho maior, mas vai lá Dois turnos eu posso deixar o exército full aqui, velho Pronto, eu vou precisar disso Tanto blindo no presente, eu sei que você é Tanto blindo no presente Ah, Warpstone Clã-Boot, que agora que não tem mais cidade nenhuma que acima mesmo Tá bom Libarás! Warpstone Libarás! Foi necessário Foi necessário Eu não sei se eu fosse usar Legal Legal Agora eu posso focar totalmente no Ink Se bem que tem um maldito que tá vindo aqui em cima, né, que eu tinha visto, o Scrague tava em algum lugar por aqui, velho. Quem quer que me assiste? Ahhhh! Muitos contratos, bom, bom! Tranquilo aí, já, e você? Jogabilidade do 3 tá melhor? Cara, eu vou falar pra você que eu nem lembro mais como é a jogabilidade do 2, mas tem uns pontos que tá melhor sim. Tá, agora... só tô com medo da fenda que tem aqui, velho, tem essa fenda aqui, velho, pode ficar botando deserto aqui, velho. Se eu me engano, essa fenda liga lá no deserto do norte. Tá, passa aí, vamo ver o que que vai dar. Então, é porque assim, né, desde Warhammer 1 até o 3, mudou muita coisa, e eu mudo muita coisa via mod. Então, quando eu tô tão acostumado a jogar com mod já, por exemplo, vai lançar uma DLC aí no futuro, sei lá quando, lança DLC, eu tenho que jogar sem mod na DLC, eu já nem sei mais como é que eu jogo base, de tanto tempo que eu tô jogando com mod. Então, de um jogo pro outro, é a mesma coisa, né? Além de ser um jogo novo, eram outros mods, outra época, então, é muita coisa pra considerar, velho. Então, os mods fazem muita diferença. que eu tava falando aqui, que é muita coisa que eu mudo no jogo, né? Mas no 3 eu vou ter que reduzir a quantidade, porque infelizmente o PC tá peidando pra 100 mods nesse jogo aqui, que absurdo, né? Eu não posso nem colocar 100 mods no meu jogo e trava. Aí eu vou começar a usar só os mods da faction que eu tô jogando mesmo, pra dar uma aliviada. É, mas a Epic não deu o segundo jogo também? A última época ela tava dando os dois? Ahn, meu senhor... O que aconteceu com o... O que aconteceu com o Snicket, velho? O Snicket foi jogar no Vasco, velho. O Snicket foi jogar no Vasco, velho. Ahn, foi o outro carinha que morreu? Ahn, o Clayton morreu de atrição, velho. Que tristeza. O cara se parte. O cara se parte. Ahn, cara, é importante você ter o jogo, né? Quando você vai jogar que... Você decide depois. Fazer o que? Peraí que o Willis tá coçando... Ahn, carai... É alergia pelo Discaving, certeza. Den Bringer. Snitch ready. Master of poison. Sim. Nós esperamos. Nós aprendemos. O fogo nos fechou. Ahn, acho que ele tá conseguindo repor nada, velho. Master of poison. Eu trago dor. Tá aí difícil de acreditar. O cara não consegue repor nada. Tá, eu perdi um regimento nomado... E um corredor... Desse daqui. Agora eu posso pegar esse daqui, né? Que tem veneno, que é bem melhor. Ficar um tempo aqui. Eles vão recrutar lá também, mas... Faz parte. Tirar esse portão do demônio deles, velho. Então, esse tipo de coisa dá pra você arrumar por mod de legião. Ah, vampiro não tem arqueiro. Tem um monte de mods de arqueiro pra conseguir. Esse aí nem impede nada, não. Super tranquilo. Dependente. Um grande juiz. Beleza. Vamos fazer um exército maior aqui. Eu matei a morte, Rensi! Eu matei a morte, Rensi! Só fazer aqui na boca de fogo uma parada de... Parada de tempestuosa... Para o global ficar devendo por enquanto, mas o que importa é tirar a cidade deles aí. Só para eu conseguir avançar, a batalha que eu puder evitar, a gente evita. Por que é ruim ter muita Corrupção Skaven mesmo você sendo um? Porque a Corrupção Skaven... Deixa eu apertar o botão para você ver aqui. Ipa, botar errado. Essa daqui. A Corrupção Skaven aqui, conforme você... Deixa o negócio aqui na frente. Aí é foda, hein? Mas enfim, vamos lá. Níveis elevados de Corrupção Skaven. Então a província proporciona o uso extra daquela habilidade de invocar os ratos. Só que ela também afeta a sua ordem pública e também o seu alimento. Se você tiver Corrupção Skaven baixa... Dá até para você ver aqui, quando a gente coloca... O mouse aqui no povoamento aqui, ó. No caso aqui a Corrupção está 49, né? Então eu consigo ainda gerar um de alimento com ela. Mas quanto maior for a Corrupção, menos alimento eu vou gerar. E minha ordem pública vai para o espaço. É basicamente isso. Não me decepciona, Mimi. Tentar me estender até uma da manhã de novo, porque... Essa semana eu estou estragado, velho. Tanto que... Tá bagunçado meus horários, velho. Nossa... Tá na sua operação do Scrag... Tá na sua operação do Scrag ali. Ele não vai querer paz comigo agora. Nem pro Thoric está em guerra com eles, né? Bom, eu vou ser uma da operação do Inky. Nem pro Thoric está em guerra com eles, né? Não, não, não. Não, não. Bom, eu vou ser uma da operação do Inky. Estou esperando. Estimando a operação do Inky. Estimando a operação do Inky. Estimando a operação do Inky. Estimando pelo Inky. Cumprir minuto. Estimando o Inky. Nem para a operação do Inky. Estimando o Inky. Estimando o Inky. A vitória ganha! Silêncio! Silêncio! A indulação desintelada! A indulação desintelada! Mas depois de tudo isso aqui que eu fizer é aparecer invasão de York e eu fecho o jogo. Ah sim, mano, na Steam, eu sempre falo aqui, eu não recomendo pra ninguém, em nenhum jogo, por mais que você goste dessa parada, nunca compre o jogo a preço cheio. Nunca. Não importa o jogo, não importa o quanto você goste, nunca compre a preço cheio. Coloca na lista de desejos e esquece ele, quando você mesmo esperar, vai estar uma promoção absurda naquele jogo. Por exemplo, North Hammer 1 e 2, eu sei que aumentou os preços aí, uma bosta já, e comi pra caramba disso. Mas infelizmente a empresa parece que não faz nada sobre o assunto, não importa o quanto a gente fale, mas porque parece que eu falo sozinho com eles quanto a isso. Então mesmo que o preço tenha aumentado, teve promoção recentemente que meio que o preço ficou o que era antes. Quando eu pegar promoção alta, o jogo ficava tipo, sei lá, 50 reais no jogo base. Que é o preço até que é ok pra um jogo. Você vai jogar horas e horas sem enjoar aí, né, porque a rejogabilidade dele é melhor que qualquer jogo aí atual, tranquilamente. A gente pode citar até o próprio God of War aí, por exemplo, né. Então, você vai jogar a campanha do God of War uma vez, fala beleza, joguei uma vez, foi divertida. Você vai jogar a segunda pra fazer algumas coisinhas extras, fala beleza, a segunda foi divertida. Chegando a terceira você talvez já fica, não é tanto pra jogar assim pela terceira vez, né. Só que aqui toda a campanha que você jogar vai ser extremamente diferente uma da outra, galera. Então. E aí teve a promoção, acho que ficou uns 2 por 120 reais, então tá um preço maravilhoso. A minha subterroba foi revelada, acontece. Vou deixando de ser destruída, revelada a gente aguenta. Deveu um problema. A minha subterroba foi muito ruim. Ah, mas na época que o Chaos lançou, ninguém tinha, Legião Na época que o Chaos lançou o primeiro joguinho, ninguém tinha essas unidades de agora E mesmo assim, ainda não é um jogo ruim Sabe onde está o Gríngor? Cara, tudo isso no verde do mapa é o Gríngor, agora onde ele especificamente está, não faço ideia Quatro turnos, eu vou ficar aqui por enquanto que eu não sei se vai dar certo Quero ver maré? Só para ver O que eu posso fazer com você, amiguinha? Espera, respira, jogo Aqui eu posso recrutar alguns heróis, né E como você precisa de reposição urgente, o assassino é o melhor escolher para isso Vá para o Exército Four-meiro! É o Chán, o Chán! É o Chán... Vá para matar, matar! O Clam, o Eshing, me augura! Pronto! Tá aí, que trick! Será que tá um tempinho ainda repondo o exército aí? Embora eu não passar o turno quando vai todo mundo ficar full de novo. Vou fazer aquele rito de recuperar as tropas. Será que eu consigo passar na HXR pra você já? Não tava deixando antes não, velho. Por algum motivo eu não posso passar a cidade, velho. Não sei por que. Talvez quando eu pegar esse meio aqui apareça a opção de passar pra ele. Porque eu acho que ele não tem nenhum povoado vizinho comigo. Em teoria, tem que ligar ele aos meus povoados. Talvez seja isso. Vamo lá. Se desse, eu lotava de alguns modos pra melhorar algumas rascas. No básico, sem mod, até que são ok. Mas acho muito falho as falta. Tipo aquele mod das Drias que você baixou na série pra ter Drias Arqueiras. Ah, sim. Então, é que é aquilo. Quando o jogo lançou, ele era desse jeito aí, velho. Não que fosse ruim. Mas, obviamente, hoje em dia, depois de todo tempo que ele teve de qualidade de jogo e de conteúdo novo, DLC, né? Atualização, o jogo tá muito melhor do que era antes. Aí, sem dúvida. Mas, ainda assim, você tem muita coisa pra jogar, velho. Mesmo que você não compre nem uma DLC por um tempo, aí você vai ter muita história de jogo tranquilo, velho. E toda DLC que você pegar daqui, sei lá, vamos supor que você comprou... Você pegou o primeiro jogo pra jogar, aí você tá jogando de Império, vamos supor aqui, né? Aí depois comprou a DLC, sei lá, do Volcomar ou do Marcos Ulfars, no segundo jogo. Automaticamente, você já vai querer jogar de Império de novo pra testar as unidades novas. Seja com o Senhor Novo ou com o Senhor Antigo. Então, sempre que você pegar um conteúdo novo, você vai rejogar tudo de novo, né? Ah, não. Isso aí não é interessante, né, Legião? Porque... desde o começo o jogo foi anunciado como uma trilogia. É, então é, são três jogos que na verdade são um. Não faz sentido se atualizar as coisas que estão acontecendo no três no primeiro jogo. Assim, tipo, todas as facções estão no terceiro jogo. Não tem porque se atualizar os jogos anteriores. Por isso que eu reclamei que não faz sentido aumentar o preço pra eles. fazer um pouco. Jornado, Profita! Jornado, Profita! Jornado, Profita! Três turnos pra ver maré. Eu acredito! Isso é puxar. Sim. Próximo. A cavalaria é uma questão de prática mesmo, como você é acostumado, isso é para qualquer total horde de estratégia. Não tem muito como fugir não, tem que ir tentando usar a cavalaria até você pegar o esquema. Pega uma mão, você pode mover! Klay, Abbinger de Doom! Master Ingenieur! Nossa, os homens feras fizeram a festa aqui na floresta, hein? Vamos vir até aqui. Bom, bom, Blansky! Senhor dos assassinos! O que é que você tem? Veja! 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 Skitter Scramble! Skitter Scramble! Strength like snake! Best elite ratkin! Skaribstarry! Acho que por hora, já que você não tem nada melhor para colocar aqui, velho... Enche de ratalhada aí, abraço! Apenas o que eu falei, né Legião? Não faz sentido você gastar tempo cabível de funcionário para atualizar um jogo que meio que já está no jogo mais atual, que era o caso do River 3. Todas as facções do 1 estão aqui. Cara, meu objetivo é a conquista, né? Sempre! No momento eu estou jogando aqui pra ver a invasão que chegar. Não, não, tá doido. Conquista mundial é um negócio que eu não faria gravando tão cedo de novo, velho. Mesmo porque eu estou com uma conquista mundial pendente já lá no co-op e eu nem sei se vai acabar aquela campanha. Olha aí. Ou você vai ficar certo? Vamos lá. Agora desse tipo de segurança. Você já está perdido. Está perdido. Porque ele tá perdido. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá uma olhadinha na oficina da Epic, eu acho que faço certeza que deve estar lá esse modo já, de pegar qualquer povoado. Corrompido por Tzint, Ratatouille foi corrompido por Tzint. É foda. As visitas diárias dessa pessoa à biblioteca, aliadas a uma nova obsessão com o quebra-cabeças, deveriam ter servido de alerta para os compatriotas dela. Foda. Infelizmente Tzint me compreu, amigos. Seria uma pena se eu tivesse o negócio do barco. Ah, eu não tenho mais. 11 turnos. Eu posso machucar ele, velho. Quanto que eu preciso de panarquia? 5? Eu acho que não tenho como eu pegar esse cara na água. Para soltar esse cara, eu tenho que vir para cá. Vou atacar aqui, aproveitar que a guardição está pequena. Põe esse aqui de bônus de vestida para você. E vem você que vai ganhar experiência. Cadê? Eu não servei você. Eu não servei você. Eu nunca falo, falo. Bate, corte, morte. Tá, só matar aí todo mundo. Pega no level 3. Rumo a cidade líder da capital dele agora. Vamos avançando aos pouquinhos. Pode colocar esse daqui da reposição. Estou surpreso que você não está level máximo ainda, Snicket. Snicket, Snicket. Snicket, Snicket. Eu passei, Snicket. Mickey Mouse. É para mim, eu. Acho que vai ser a primeira a ver maré que vai dar certo, hein? Então, vamos ver. Falta dois turnos. Estão montando o exército ali, bolados. Apareceu o Gríngor. E por algum motivo o Gríngor tem um WAG. Sendo que todos os outros WAGs acabaram, velho. Master, Lord of Shadows. Estão mantendo o EG. Espere o Gríngor. Estão indo. Estão indo. Estão indo. Estão indo. Estão indo. Estão indo. Eu sou... O Gringor tá no top 5, só pra ver se eu vou usar nele mesmo, a parada da Guerra Civil Atacar! Eu vou atacar aqui, uau, achei que eu podia pegar essa cidade aqui O ataque morreu por Hornebrat Lute-se, piloto-se Pode passar pro Quick Mas eu acho que ele pegou e pegaram de volta, porque o Zerg do Quick não tá mais aqui Só tá do Meta Rocha... Ah não, tá aqui, uau Nunca duvidei Eu não tenho nada de aprovação Na verdade eu não tenho nem 10% do mapa, Legião É só impressão, o mapa tá gigantesco, velho O que eu peguei aqui não é nada ainda Tá faltando uns maquinários aqui, viu? Não tem nem o que tirar dessa província, velho Só se eu tirar uma ordem pública Quando eu tirar o Zerg já vai ter rebelião de qualquer jeito aqui, né? Até que não O que eu poderia tirar então, velho? Talvez seja o recurso de comida que seja alimento Acho que não vai pesar tanto não, deixa eu ver Tô ganhando bastante alimento agora Vamos passar que a guerra civil se aproxima a qualquer momento Isso não funcionará Calma, ainda não, nós vamos faltar 4 turnos. Opa, o que aconteceu aqui, eles vieram atacar o exército do Kolek com 2 exércitos e eu estou de reforço. Só porque o meu exército com o Ogre eu vou lutar, senão eu resolvi automático. Só para mostrar para vocês todos os meus Ogres voidores. Só acho. Provavelmente vai ficar com os reforços para brigar aqui que é praticamente o batalho inteiro, o cara vai ficar chupando o dedo aqui atrás. Mas está certo. Ah, o forte faz parte daquela Marte e forte de ser forte só. Depois eu olho aqui então. Vou acelerar aqui até acontecer alguma coisa, né? Lá vem para o exército blindão, hein? Blindão, blindão. Pega o knife da galera, olha. Olha, pega o knife da galera! Só, 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 nada da nada aqui, velho. Mais alguém? Eu vou correr a tela onde está o cara porque eu não vou ficar aqui machucando sozinho. Nossa, nem foquei a rata, ela nem apanhou e ele já correu Que papelão em E aí Só um que tem magia aparentemente Que é esse daqui pra prender os cara no lugar Mas o meu preferido é esse daqui, ratinho ou ogro de braço de minigun Simplesmente a data da nata da criação esquerda E aí E aqui E aí Esperando dar o canso aqui por dar bala nos caras Agora sim, lá vai bala hein Paratatatatatatatatatatatatatatatata Vai tapar uma Foi muito legal essa habilidade Chumbo neles O detalhe do silto está indo para fora Vamos tentar atirar naquela aranha da caroca ali Fala da telha Clã-Rats Apenas 10 Pega pra cima Fala da telha Fala da telha Clã-Rats Apenas 10 Apenas 10 Apenas 10 Apenas 11 Tão desesperada. Tão desesperada. Tão desesperada. Tão desesperada. Tão desesperada. Tão desesperada. Morreu. Todo mundo vai se pegar no arqueiro aqui agora. Guida-nos, portfite! Aaaaaa audio! Meu deus! Tô achando um novo wall pra vocês. Gringor, nem adianta. Pode tirar esse gobel da floresta aqui. Fica agora! Eu não tenho tempo! Eu não tenho excesso! A A A O A A A A A A A A A Não tem medo de me derrubar, não tem medo de me derrubar Por que virado pra cá? Por que vai aparecer uns alvos da Takaki depois? O gringor de carente inabalável Dizem que é a campanha dos skavings Todo mundo vai prosseguir ai, fica a vontade Armadura e trificadas, que é bom, dando por segundo Os meus aliados são direitos do caos, a facção do Kolek Kolek Eclipse Bota a facção e alcança alguém ainda Vamos ver Exército totalmente viável Acho que só faltou Desses 4 aqui Tirar 2 dele e colocar 2 de lançar chamas Mais um de minigun Faz um estrago Não é a toa que custa 4.500 para recrutar É, a ideia dessas unidades veio de lá Na real Na real já existia essa unidade antes do Vermintide Os caras até pegam de base De lançar chamas de minigun Mas ficou meio conhecido por lá No Vermintide Felizmente Não tem aquele bebêzinho skam na costa Felizmente não tem aquele bebêzinho skam nas costas Tchau, tchau.